Gente seguinte, vocês dois caroanos A hora chegou, é agora gente Não sei o que aconteceu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Não pode ser Foi boa, foi boa Parabéns, parabéns, parabéns Foi a primeira vez no Brasil Foi a primeira vez hoje Galera, vocês não sabem o que aconteceu aqui Olha só, Felipe Neto E aí? Ô Felipe Neto, eu adoro os seus vídeos Aquele vídeo de churrasça que você fez É muito bom Então é que eu Dei uma engordada, sou Felipe Neto Me chamava crescer e fiquei legal E aí mano Olha lá o cara aí E aí mano Não, calma Ele vai ter que falar uma poesia aí Um segundo, vai atenção Uma hora Foi boa Belas palavras O cara me deu o Enem pra assinar aqui Olha, que feio Que bonito Vai Bordó Vai Bordó Você não pode descer Tô aqui com ele Importado Importado não Você foi exportado Depois importado de novo Sim, mas eu não vou ficar aqui por muito tempo não Ah é Aproveita pra tocar enquanto pode Olha só gente Você viu só Cara exclusivo né O cara vem de Crocs O cara é muito patrão Eu uso Crocs normalmente Mas agora eu tô com a minha encravada Então eu preciso Preciso usar Crocs É, coitado de mim Vai Kalem Vai Jesus Vai Kalem Vai Olha só Deixa eu lambe a lente Só pra ver no que dá Será mesmo, será mesmo? Lambe, já lambe Deixa eu limpar Meu, eu tô aqui com o Cirilo velho E aí Cirilo Como é que você tá velho? Eu tô bem velho E aí? Viu jogar uns games aqui? Aham, tá meio difícil porque tá lotadão Mas tá assim, muito legal Cara, você é genial Vamos deixar aqui meu Cara, o cara é genial O cara é uma figura Eu nunca ia imaginar que ia encontrar você aí Obrigada Valeu, brother Parabéns, sucesso Viu? O alimentar é, velho Bora galera Eu tô aqui no canal da Jamaica Com o Beck e o Marley Eu queria saber aqui Quando você vai ter o mapa sem o descontrolante É, eu vou ter suco aqui Eu não sei o mapa né Não é, então Tipo o seu quarto O quarto do Zelloni Como vai ser? Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer o mapa Vamos fazer no moné Vamos fazer no moné O que é? Como que eu sou o mundo do seu moné? Vai ser o mapa Gameplay de barba Alouzi, xoxota, xoxota Alouzi, xoxota Xoxota, alouzi, alouzi Alouzi, xoxota Estamos subindo aqui nas entranhas do YouTube Aqui é a escada para o paraíso Pô, estamos subindo um vídeo aqui Aonde eu chego sem viadagem Já percebeu mano? Por que? Até te expliquei Porque aonde você chega Aonde você chega Aonde você chega Tá bêbado Mano, na real Fala uma legenda pra contar aqui É você esse cara? Sou eu o cara do Jogos Mortais Malacinho Vou jogar o jogo mortal e o óleo O que deu Que aí Nath, tudo bem? O que faz você tá? Bem, graças a Deus Dançando pra caramba aqui Gostou? Gostei Que nada sai igual a você Na verdade, eu queria pintar minha barba de azul Como você tá vendo? Homenagem? Homenagem Qual que é o nome da porra? Blue jeans Blue jeans Eu sou bem breve Vou ficar com blue jeans na minha cara Obrigado Obrigado Viu? Tô usando aqui mano? Aaaaaah Aaaaaah O que é isso? Eu tô jogando nele O que? A gente achou uns pássaros aqui Aqui ó Discovery Channel YouTube Esse tipo de pássaro só encontrado Nos mais vastos estacionamentos Conhecidos como Que era o Olha, olha Eles tão se comunicando com a gente Tão se comunicando com a gente Olha Olha só Calma Não Filha da puta Nossa velha Filha da puta Filha da puta Vamo Vai, acelera lá Vem Vai, acelera lá Vai Aê, caralho Ó, ó, ó A menina vai ser minha mão na cara de vocês E eu vou continuar fazendo isso Pessoal, é o seguinte Estamos aqui ó Gravação eu pipocando aqui Olha só o outro aí mano Tô gravando também aqui ó Temos aqui ó Rolandinha aqui Alamboc Olha a equipe aqui ó Equipe tá trabalhando Aqui ó Não coloca os efeitos sonoros na edição Ele faz com a boca Todos os efeitos sonoros Vai lá, vai começar então Vai um, dois, três e... Som da vinheta, entendeu? Agora vai o som de abertura do programa ó Tarararararam 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 Aaaaaaah Minha dona memes Memes mesmo Memes do fundo Ó, tem umas placas aqui ó Tem até o bonequinho do Hitler ali Até o Tazercraft tá aqui, velho Aaaaaaah Fazer uma puta Palonha, palonha, palonha Diretamente da casa da palonha Vai lá, Ted, com você Eu sou infeliz Por isso eu vou ali Eu vou matar todo mundo ali Baixa o carro, baixa o carro Baixa o carro, baixa o carro Só pra ver Assis E rio Peu Ó, primeira vez nessa hora Autêntic É só autêntico É tunda Ae Tem arco-íris, por onde eu passo, todo mundo vira viado, tá ligado? Foda que assim, eu tiro as rodas do Ted, todo mundo fica puto por causa do Luba. Sim, o pessoal tem ciúme. Ah, é mesmo? Ou, se o abe comentário. E o Luba? Luba, olha isso, aí marca o Luba, tá ligado? Caralho, Luba, fodeu. Não, lad. O Luba fodeu, fodeu. O Luba fode pra caralho, fode bem. Fode bem, fode bem. É que na real, assim, de vez em quando ele fode. A maioria das vezes eu fode, né? Ah, fode, fode bem. Ah, cara, que você quer me foder, né? Vai se foder, não fode, vai. Vai se foder, vai. Foda-se. É um kiffa, então na verdade, tipo, ele vai e volta, eu não consigo. Ah, ó. Mas a mão faz assim, e o sueno também, mas é ao contrário, tá ligado? Vai assim. Caralho, barulho, barulho. Caralho, barulho. Caralho, barulho. Boa!